Segundo dia do ano. Vamos começar aos vias. Esta garagem está cheia de lixo. Que desarrumação! Vamos tentar arrumar aqui. A tralha. Não sei bem como é que vai fazer isto tudo. Para começar. Temos que arrumar isto tudo. Já mudei aqui os espelhos. Estes aqui por aqueles ali. Um bocadinho e feitos. Um bocadinho e feitos. Mais bonitos. Mais bocadinho. Mais bocadinho. E agora. Vamos. Pôr isto aqui. Isto aqui. Diferenças. Diferenças, diferenças. Um bocadinho e as diferenças. E as diferenças. 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 Deixem-os. 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 Muito bem. Deixem-os. Agora, arrumar a garagem e depois tenho que arrumar isto tudo que é para conseguir com o pocho lá dentro e agora vou a dar uma volta. Eu sempre pensava que não conseguia, porque eu tenho que subir aqui em cima da roda para conseguir ir lá para cima. Vamos voar! Vamos lá! Normal! Música